Resumo da novela, Jesus, de 21 de fevereiro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Jesus, terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Cornelius e Goi reencontram Mateus. Jesus faz uma mulher, cega voltar a enxergar e ajuda um casal de idosos. O Messias pede para João e Tiago buscarem um barco, para que consiga falar melhor com as pessoas. Escondidas de Caifás, Livona ajuda Judite a procurar um homem para tentar engravidar. Barrabá se abre com Adela, e nega ter feito mal a Maria Madalena. Efraim aconselha Aziz a procurar Mateus, mas ela se recusa. Enquanto voltam da Rua do Comércio, Gabriela e Oná encontram Shaya, esposa de Jairo, e Talita, a filha deles com paralisia cerebral. Tchau!